E aí galera, beleza? Megas aqui pra mais um vídeo pra vocês, e hoje estamos aqui de volta no Black Ops 2, na ano que tá em 2025, e deixa eu pegar uns dolos ali, não, não tem nenhum dolo, essa porra. E, ai caramba, tem muita gente aqui, Hard Point Kill, tá, eu tô jogando um modo chamado Hard Point, e é um modo novo de jogo, eu não sei, não faço ideia de como que joga, tá, mas, eu tava tendo problemas pra gravar com o Deck Story, mas parece que agora não vai ter problema nenhum, então, eu acho, espero, nossa, deu uma travada agora, e, vamos tacar ali, eu não sei de onde é que os malucos estão vindo, porque o spawn desse jogo muda a qualquer momento desse mapa, né, E esse mapa aqui, você só consegue adquiri-lo pela pré-venda, você, se você comprou o jogo na pré, se você fez pré-compra do jogo, você adquiriu o mapa já, e, como eu, ah, vadia, te peguei, e, nossa, o Deck está jogando bem, cara, oh, 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 af, e, eu, 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 eu tô gostando do mapa, eu, 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 eu não joguei o, o Black Ops 1, né, o jogo, eu, eu peguei uma vez emprestado com um amigo, O Black Ops 1, e, nossa, velho, nossa, já era, já era, já era, tô, 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 nossa, tô pegando muita coisa, velho, o que é isso, será que eu vou pegar o Dragonfire? Deixa eu, deixa eu pegar o 2 aqui, eu vou mandar o 3, Hunter Killer, Hunter Killer, beleza, os Budolos, não, 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 não me mate, droga, eu tava quase pegando o meu, o meu, o Dragonfire, mano, acho que bosta, Deixa eu tacar ali, então E... Boa Então... Pô, vocês viram que eu peguei Dois K-Sticks, eu peguei agora a... Olha um RCXG aqui Nossa, aquele era amigo? Eu acho que era Morreu Tá bom Ai, caramba Ah, não, esse é amigo E eu não faço ideia de como é que eu jogo esse jogo Tá, esse jogo não, esse modo de jogo Ah, Fê! Como que esse cara me matou? Eu não faço ideia de como é que eu jogo esse modo de jogo Mas eu sei que ele é novo, tá? E... Ainda no que tá 2025... Ai! Nossa, o cara triple kill de MP7 Ainda no que tá 2025, parece ser da hora Hard point, hard point Eu não tô jogando pelo objetivo, eu só sei que eu tenho que entrar aqui e defender É isso Nossa, três malucos ali, caralho Então lembra a parte que eu falei que eu tava jogando bem? Então esqueçam E... RCXG inbound Morra Pronto, matei Que isso, mano? Aff, RCXG Esse carrinho de bosta Aff, aff, morra, morra, morra Aff, assiste E eu posso falar que eu tô gostando muito do jogo Que isso, mano? Que isso, velho? Como que eu não peguei esse cara? Eu tô gostando muito do jogo até agora Cara, essa arma que eu tô usando é a MP7 Ela tá... Assim, a MP7 não tá nerfada Aff, o que precisava ser nerfado era esse concurso, velho Ele tá... Ele dá muito menos mobilidade do que dava no MW3 Mas... A MP7 não foi nerfada Ela está mais ou menos igual ao do MW3 A pelona do mesmo jeito Só que sem silenciador Claro, se puser silenciador na MP7 Ela vai ficar horrível Fica a dica Mas... O que eu achei mesmo que eles fizeram nesse jogo foi Ao invés de nerfar as armas que eram os outros CODs Eles pegaram as armas todas do jogo E aumentaram o range delas Aumentaram o fire rate delas E o dano Dano eu acho que não Ela tá dando menos dano porque é mais difícil de matar o Manolo Mas... Aff, aff, aff Mas... Aff, tá dando lag Caramba Mas então Ela tá... Eu acho que as armas estão bem balanceadas Elas estão todas apelonas Então... O que faz com que elas não fiquem apelonas Se estão todas apelonas Elas não ficam apelonas Entenderam a lógica do bagulho? É como se tivessem... Ah, tá equilibrado o negócio, né? Meu Deus, meu Deus Cadê o cara? Cadê o cara, velho? Aff, deixa eu sair daqui Porque não deu E esse mapa aqui é muito frenético Vocês podem ver aqui que eu tô jogando freneticamente E... Aff, aff, aff O Hardpoint está aqui com um contador de tempo No lado esquerdo do HUD, né? E... Eu não sei... Eu não manjo desse jogo, então... Ah, tem uma Care Package pra jogar Olha só Tem uma Care Package pra jogar Vou jogar Care Package Vamos tacar uma Care Package Vamos ver o que a gente vê aqui Tá Tem um UAV voando ali Eu acho que ele não é nosso Tá, vamos lá, vamos lá Beleza O que que veio aqui? Uh! Sentigun, sentigun Vamos por uma sentigun, então Uma coisa que eu não tirei na Care Package Acho que eu só tirei uma vez até agora É o... Aff Ah, o cara vai destruir a Sentigun É o UAV, cara Eu... Se não me engano, não tirei nenhuma vez até agora o UAV Porque... Sei lá, tá... Tá meio difícil de tirar UAV, na minha opinião Ah, Sentigun Kill E... Vocês podem ver que agora os scorestreaks Estão muito mais difíceis de pegar Né? Vocês devem ter percebido como... Eu só peguei o Hunter Killer uma vez No começo da partida que eu joguei pra caramba E... Aff, 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 aff Caraca Concurso se eu assiste E... Ó, a gente tem que defender Eu acho que os caras de entrar no Hard Point Eu acho que é isso Eu vou acompanhar os bandos aqui E... Já destruíram minha Sentigun há um tempo, já Aff, 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 aff Vamos... Vamos ficar aqui esperto E parece que a gente tá ganhando Porque a gente tem muito mais pontos que os Brody Né? Ah, é, é Sai daqui, Megazão Sai daqui, Megazão Sai daqui, Megazão E... Vocês veem como o mapa ficou frenético O mapa está... Idêntico ao original Eu não sei se eu já mencionei isso Mas eu acho que não O mapa está frenético E idêntico ao original Ele só mudou Mesmo a... A carinha dele, né? Deixa eu... Ah, sabia que tinha um cara lá Ele só mudou a carinha dele mesmo um pouco E... Pronto, facaosa na cabeça do maluco E... Eu acho que é isso mesmo Não tinha mais o que falar do mapa Se você adquiriu o jogo na pré-venda Você tem... Eu acho que o único jeito de jogar ele É nessa playlist Porque você... O jogo te dá uma playlist 24 barra 7 Do jogo E eu dei um double kill agora Lindamente E... O jogo te dá uma playlist 24 barra 7 Desse mapa E... Aff, mano Morri na facosa ainda Pro maluco E temos uma Dragonfire em jogo Vocês podem ver que... Ah, olha o Dragonfire lá Olha o Dragonfire lá Olha o Dragonfire lá Tá voando, tá vendo? Aquela é a Dragonfire E o Quadro Roder, né? O antigo Quadro Roder Eu não peguei nenhuma vez ele ainda Mas... Eu pretendo pegar Eu quase peguei no começo da partida Vocês perceberam, né? Que... Eu cheguei bem perto de pegar Nossa, como que eu não vi esse cara? Eu achei que o... O mapa tá legal O Black Ops 2 O jogo em si tá muito louco Tá um pouco bugado, sim O cara ainda não saiu dali Caralho O jogo tá um pouco bugado, sim Ah, mas é... É jogo de lançamento, né? Então... Ele tá mesmo bugado Matei através da parede Se fode aí, nerdão E... Mas não mais... Nada que possa prejudicar muito A... O gameplay do jogo, né? Ah... O que tá difícil pra mim É gravar o jogo Ele tá meio bugado Na hora de gravar Ah... Eu não tô conseguindo gravar direito Nossa, presentinhos Aff Deu uma lagada no jogo agora aí O jogo dá umas travadinhas mesmo Mas ele tá bem mais leve Que o Black Ops 1 O Black Ops 1 não rodava bem No meu PC E... Eu sinto que ele está Bem mais leve mesmo E eu acho que não tem Muito mais o que falar Se você quiser... Comprar o jogo agora Como eu falei Você não vai ter acesso A esse mapa Por isso que eu tô trazendo Gameplayzinha aqui Pra mostrar pra... Quem não tiver acesso E eu quero logo que acabe Esse vídeo Porque eu não tenho mais... Assunto, né? Ah, e quanto aos killstreaks Eu acho que seria interessante Falar alguma coisa Das killstreaks Ah, eu não... Eu não peguei nenhuma killstreak ainda Ah, que eu achei apelona Esse lightning strike Está bem... Bem feito Eu não digo apelo Mas ele tá bem feito, né? É... É um negócio... Forte Inegavelmente forte E... Que você tem que tomar cuidado Pra jogo... Pra... No jogo Tal Aquele míssel Ah... Aquele Predator Mais ou menos Um Predator Que você... Opa, opa Ah, eu vi você atirando Aquele... Aquela espécie de Predator Que você... Pega... Ô, louco Ô, louco Af... Não, não Não acredito que eu perdi o Brody Ah... Que você pega E ele solta uns mísseis Malucos Malucos Eu acho que ele tá meio... Meio... Opzinho até Poderia dizer Mas... Ó o Hellstorm Missile Ah, falei... É... License Strike Nossa, Hellstorm O que seria um Hellstorm, porra? Ah... É, você tem que tomar cuidado Com algumas killstreaks Mas... O legal do jogo É o fato de que a gente Tá jogando agora E a gente não conhece o jogo E isso tá divertido pra mim É o fato de conhecer um COD novo, né? É... Eu acho que conhecer um COD É sempre uma emoção Muito... A parte, assim, né? É... É bem legal E af, eu achei que eu tivesse matado aquele cara ali Eles entraram no nosso Hardpoint Ah... Deixa eu... Deixa eu tocar uma granadinha ali Pra evitar aqui os Brody Af, af, af Morreu, morreu, morreu Ah, final kill do Megazão no ar, velho Ô, louco, olha isso, velho Esse Megazão manda demais, cara Que isso Megazão jogou demais Jogou demais Olha... Olha essa final kill Taquei o bagulho ali Pá Tava morrendo Tchuf, 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 tchuf Nossa, no ar, velho Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo 25-23 E... Se vocês gostaram, dê um joinha Se vocês adoraram o favoritem E... Eu acho que não tem muito mais o que falar Ah... Calma aí que tá Carregando o bagulho aqui E... Então é isso Esse foi o Nukita 2025 pra vocês Comentários, como sempre, são muito bem-vindos E... Valeu Isso aí Muito obrigado Falou E... Até os próximos vídeos Tchau Tchau